Música Mote ela, mote ela, mote ela, pega ela Vai, Ju, que você não perturba ela a noite toda, não deixa ela dormir Fica mordendo ela, mordendo o rabo dela Mijando e fazendo cocô no quarto todo, na casa, vai Responde agora, vai Vem, vindo Vem, vindo Vem, vindo Bota ela agora, vai, vai Pega ela, pega ela mesmo. Ei, não peço nada mesmo, é só te perturbar o seu saco, hein? Não, não fica batido. Pega, pega, pega. Não tem medo. Nossa. Não tem medo. O que você acha? Não tem medo. Não tem medo. Foi um problema. Pisa nela o que ela faz com você à noite, vai. Morde ela. Pisa na cabeça dela. Morde o pescoço dela. Pisa na barriga dela. Morde o rabo dela, vai. Vai, vai, velho. Pega, pega, pega. Morde, brinca com a Julia. Julia é amiga, velho. Sua amiga agora, sua... Sua irmã, sua filha, sei lá o que que é, mas é sua parente agora. Tem que aceitar ela. Pega ela, vem cá. Se, 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 se. Pega ela. Se, 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 se. Se, 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 se. Se, 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 se. Morde o rabo dela, morde. Música Ainda, brinca para a vila, brinca. Ainda, brinca para a vila. 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 Ainda, brinca para a vila.